Que são um belo casal, vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar, ah, que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas roscas...